MÚSICA Sou raqueiro nordestino Aprendi desde menino Essa é minha profissão Já andei de sua morte Já deitou um ligado forte A pedido do patrão Nessa vida de raqueiro De carreira em pôr ligeiro No cerrado e no morão No lugar onde ele chegava O boi na faixa eu botava Então era campeão Sentia uma pega de gado Eu chegava encorado E pegava o boi de mão Andava de peito aberto Eu sabia o que era certo Nunca tive uma paixão Um dia eu fui convidado A pegar um couro bravo Na fazenda de um doutor Quando eu cheguei na fazenda Avistei uma morena Meu coração palpitou Ela ficou me olhando Eu já fui logo notando Que eu estava enfeitiçado Naquele dia pra cá Não paro mais de lembrar Eu estou apaixonado Só que essa linda flor É a filha do doutor Sinto muito em dizer Pelo fato de eu ser pobre A sua família é nobre Nunca vai me pertencer Ou rirendo agonia Ou chorando noite e dia O que é que vou fazer? A tristeza sempre sobra Estou jogado pras cordas Comecei até beber Um amigo me encontrou Um amigo me encontrou E um pai me falou O que tá fazendo aqui Então respondi chorando Então respondi chorando Meu amigo estou gostando De quem não serve pra mim Minha vida não tem graça Já dormi até na praça Sonhando com essa morena Não dormi no coração Essa maldita paixão Que de mim não teve pé Vou deixar essa fazenda Deixa a cela e a tenda E o cavalo bom de gato Vou viver em outro canto Onde eu não derrame pranto E esqueça do passado Vou viver em outro canto Onde eu não derrame pranto E esqueça do passado Onde eu não derrame pranto A CIDADE NO BRASIL